O velho está no fim, toco-lhe e sinto, quase imaterial, pronto a desfazer-se, como aqueles objetos preciosos, sagrados, que há nos museus, já só conservados em veneração. Que contraste, minha mãe, que era espírito, morreu carnal, maciça, de uma síncope do coração. O meu pai, de toda vida, um corpo mecânico, um motor de enxadão, extingue-se como uma luz de velas guia. O velho está no fim, toco-lhe e sinto, quase imaterial, pronto a desfazer-se, como aqueles objetos preciosos e sagrados que há nos museus, já só conservados em veneração. Que contraste, minha mãe, que era espírito, morreu carnal, maciça, de uma síncope do coração. Meu pai, que foi toda a vida um corpo mecânico, um motor de enxadão, extingue-se como uma luz de velas guia. São Martinho de Anta, 8 de outubro de 1954. Diário, 7. Mediautorca.